Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima do blog alicelimablog.com Se você não me conhece, vou deixar os links aqui na descrição E no vídeo de hoje eu vim falar sobre pais separados Pais separados com certeza não é a melhor coisa que existe Mas assim, é muito triste porque é uma família que era unida E aí tem que se separar, e aí você filho tá ali no meio E fica triste, sofre junto E às vezes até não entende o motivo da separação Independente do motivo da separação, vai haver sofrimento Isso daí é notório, sabe? Hoje eu tenho 18 anos e meus pais são separados há mais ou menos uns 6 anos Meu pai vive a vida dele, a minha mãe vive a vida dela Eu sempre morei com a minha mãe Porque meu pai também morou em outro estado E aí eu não podia deixar tudo aqui pra ir pra lá, né? Ele tem outra família, eu tenho a minha família Mas de qualquer forma a família só aumenta, né? Você não fica sem família, você fica com mais família Você tem a família do seu pai, a família da sua mãe Você tem mais gente, sabe? Não unidos, mas você acaba tendo mais pessoas Mas o real motivo do vídeo é pra falar sobre a sociedade Como a sociedade vê a gente A gente que eu digo filhos de pais separados, tá? E às vezes a pessoa fala uma coisa que não é pra te magoar Mas acaba te magoando muito Uma coisa pode ser pequena Principalmente pessoas como eu, que sou muito sentimental Você tem que ser muito cuidadoso com a pessoa que é filha de pais separados Até com os próprios pais, tá? É a primeira coisa, a sociedade julgadora A sociedade julga muito, julga a mãe, julga o pai E acaba até julgando os filhos às vezes Sem ter culpa, né? Porque assim, gente A pessoa não é obrigada a ficar com ela Não é obrigada a ser presa a ela Então o que acontece? Não deu certo Acabou A pessoa vai viver outra vida A pessoa tem essa oportunidade de viver uma nova vida na mesma vida Sabe? Não é obrigatório a pessoa viver Casou, casou que essa pessoa vai morrer com ela Não é Hoje em dia a gente pode fazer o que a gente quer A sociedade acha que você se separando Você tá sendo a safada Você fez alguma coisa de errado Isso e aquilo Mas às vezes não é Às vezes é uma separação amigável, sabe? E aí a sociedade te julga sem saber da sua história Sem saber da sua vida Então isso é uma coisa muito errada Porque a pessoa na sua frente tá sendo uma coisa E na outra tá sendo falciane Então a sociedade julga demais A outra coisa são pessoas fofoqueiras Como por exemplo Seus pais se separaram Aí você fala Nossa A filha tá abandonada Nossa O filho não para mais em casa Nossa O filho tá estranho A pessoa fica te controlando Controlando a tua vida É mais ou menos os vizinhos que fazem isso, né? Ela controla se tem discussão Ela controla se você tá chorando Ela controla tudo E ela é fofoqueira Fofoqueira E esse tipo de pessoa, gente Você não tem que dar brecha Bota o sorriso no rosto E vai Porque todo mundo tem problema Então você não vai dar motivo para ter fofoca na sua vida Você tá tentando viver a vida E aí a pessoa vai lá e fofoca da tua vida, né? É uma sacanagem O terceiro tópico é que as pessoas acham que assim Seus pais se separaram Você não vai ter mais educação Você vai ser safada Você vai engravidar cedo Você vai... Isso inclui na sociedade que julga Eles vão te julgar por você ter os pais separados Eles vão tipo te culpar Sendo que não é isso Uma mãe e um pai Eles podem educar simplesmente uma pessoa só, gente Não é obrigado a ter o pai e a mãe Entendeu? Então assim Não é por falta de pai que a pessoa vai ser mal educada Ou então não é por falta de mãe Assim, por falta da convivência Que eu digo que a pessoa vai ser mal educada Então as pessoas têm que prestar atenção De como a gente se sente com isso Porque não é por causa que aconteceu isso Que a gente vai virar uma pessoa ruim, entendeu? Que a gente vai fazer coisas ruins E aí que entra o quarto tópico A pessoa acha que você é sem educação A pessoa acha que você não pode pensar da sua forma A pessoa quer te dar lição de moral Só porque você não tem os dois pais juntos E isso é completamente errado Isso me dá uma raiva Isso acontece comigo diariamente A pessoa querer me contrariar Como se eu tivesse errada Sendo que eu não posso ter opinião própria Porque a pessoa sempre acha que tá certo Ou então porque a pessoa tá pensando que eu sou coitadinha Que eu não sei de nada Tipo assim, coitadinha, não sabe de nada Eu vou ensinar ela Porque ela não conviveu com o pai dela Gente, isso não tem nada a ver Eu sou uma adulta já praticamente Então eu posso ter minha opinião Não é pelo fato da separação Que eu sou uma pessoa que não sei de nada Eu sei das coisas que eu sei Eu tenho a minha opinião sobre cada coisa Então a pessoa tem que respeitar isso E não querer me dar lição de moral Querer me contrariar, entendeu? Então isso serve pra muitas pessoas Que ficam contrariando as outras Só por pena Sendo que não é pena A pessoa tem sua própria opinião Então, gente O intuito desse vídeo foi demonstrar pra vocês O quanto eu sinto um pouquinho de raiva De pessoas que julgam sem saber, entendeu? Só porque somos filhos de pais separados Isso não quer dizer nada Nada mesmo Isso não muda nada Isso não muda a pessoa que a gente é Isso não muda nada Então as pessoas tem que nos conhecer Antes de pensar alguma coisa da gente Tá? E as pessoas também tem que ser muito delicadas Porque isso não é uma culpa de ninguém, gente Isso não é culpa de ninguém Porque magoa demais a pessoa falando um ai Sobre esse assunto, né? Que é super delicado Até porque eu amo meu pai Eu amo minha mãe De qualquer forma Não convivendo com um Não convivendo com o outro Tendo uma distância Eu amo os dois Então não adianta chegar em mim também E ficar falando mal de um do outro Que não vai adiantar A única coisa que vocês tem que fazer É dar apoio E não julgar a pessoa por isso, tá? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham entendido O meu desabafo O meu estresse sobre isso E a minha opinião também A minha opinião é essa, tá? E não é vergonha pra ninguém Ser filhos de pais separados Como eu disse É consequência da vida, tá? A gente leva Como experiência Foi um vídeo mais bate-papo Um vídeo mais sem roteiro E se vocês quiserem que eu volte com algum tema Fale de algum tema Comenta aqui embaixo, tá? Que eu faço Eu gosto muito de fazer vídeo assim Descontraído Espero muito, muito que vocês tenham gostado E que vocês entendam mais ou menos O que eu quis demonstrar aqui pra vocês, tá bom? Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau